Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar essa linda Nissan Kicks 1.6 Frex automática do ano 2019. É isso mesmo, hein? Além de um carro com baixíssima quilometragem, KM de apenas 32 mil quilômetros rodado, com central kit multimídia, né? Que já vem no automóvel, que essa versão é uma versão SV. Todas as revisões feitas na concessionária, tá? Isso o filme anti-vandalismo, que foi colocado pelo ex-proprietário. O carro tá extremamente novo, é um usado com cara de zero quilômetro. E o famoso câmbio automático japonês, né? Que é o CVT. É isso mesmo, querendo comprar um carro zero, você vai gastar muito dinheiro. Vem aqui pra 4F Motors, ó. Fazer um test drive nesse lindo carro, ó. Inclusive os pneus dele, ó, do R17, da marca continental, né? Ele tem chave presencial, farolzão de milha, rodas de galeve, vidros dianteiros e traseiros elétricos, trava pras crianças, seto retrovisor, travamento, ó, eletrônico, que é a chave presencial. Esse carro foi colocado banco em couro, que essa versão não vem em couro. E, inclusive, couro original, que foi colocado na própria concessionária da Nissan, tá? Própria concessionária da Nissan, ó. Couro, inclusive, na garantia. Carro na garantia de fábrica também, hein, que é da própria montadora Nissan. Olha o couro, ó. Parece que ninguém nunca sentou, ó. Carro novo, de ponta a ponta. O ex-proprietário no refumante. Olha a kit multimídia dela, já, né? Start-Stop. Olha só, câmbio CVT, volante multifuncional. Fazendo a correção da quilometragem, tá com 30.919 rodado, hein? Acabamento de primeira, carro macio, econômico. Excelente custo-benefício, hein? 2019 com apenas 30.000 rodados, uns quebradinhos, hein? Muito nova. A cor dela é extremamente linda. Tá aqui na 4F Motors, te esperando, hein? Gostou? Entra agora em contato, ó. 940-69-7236. Um abraço, obrigado.